Música Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite Nós estamos aqui no pedágio de Mimoso do Sul, na BR-101 Sul, Estado do Espírito Santo Muito bem Esse pedágio aqui, ele é bem em conta, porque ainda não foi feito praticamente nada pela concessionária Nesse trecho, né? Mas, um pouquinho para trás, mais próximo ali de Conha Ali já foi feito, como nós vamos explicar, uma saída por fora da cidade Um trajeto, um trecho curto, mais ou menos de 3 km, 4 km Um acesso fora da cidade de Conha e chegando novamente na 101 Esse acesso é pista dupla, dos dois lados Você pega a 101 novamente lá na frente, já em mão dupla Ok? Muito bem Tem pessoas que chamam isso, eu chamo de acesso, né? Tem pessoas que chamam de desvio, viaduto Tem vários nomes, né? Eu chamo de acesso Porque você está na rodovia, de repente você tem um acesso Para passar por fora da cidade Então eu chamo de acesso Mas tem um nome técnico, né? Então, é... Isso aí, vocês já sabem, né? Esse viaduto, o acesso já está pronto Tem mais ou menos Uns 9, 10 meses Ok? Então, melhorou bastante Principalmente naquele trecho que era muito ruim Você tinha que passar por idoneidade Esse trecho aqui da BR-101 Ele tem muitos radares Tem bastante radares Muitos radares Tem radar até demais Por quê? A quantidade de acidente que tem aqui nesse trecho Até a entrada para a RJ-297 É muito grande Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Safra Todo dia tem acidente com caminhão aqui Caminhão, carro Acontece tudo aqui nesse trecho Por causa de que Ele tem algumas retas Então o pessoal ficou retido lá atrás Porque não podia pisar a fundo Ele chega aqui e pisa na... Quer pisar Ele quer andar Porque tem segunda faixa E não é por aí Por isso que é um trecho perigoso Todo lugar que tem segunda faixa O caminhão encosta e você vai acelerando E não é por aí A segunda faixa é justamente Que tem um pequeno aclive E dá uma condição de você fazer outra passagem Ok? Sempre respeitando as condições da rodovia Tá bom, pessoal? Muito bem Essa filmagem está sendo feita em 4K Numa câmera GoPro Hero 12 Nós estamos filmando em 30 fps 30 frames por segundo Para o vídeo não ficar muito amassado Você pode filmar em 5K Com 60 frames Ou pode filmar em 4K Com 60 frames também Mas aí o vídeo fica muito pensado Ele vai ficar assim Dando a impressão de talento Mas não quer dizer que vai melhorar a imagem Porque a imagem depende muito de Tempo, né? De céu aberto De cor do asfalto A cor das árvores Depende do ambiente que você está filmando Ok? E logicamente Você tem que manter a sua câmera O foco da sua câmera bem limpinho Seu para-brisa também Nas mesmas condições Para você poder fazer um bom filme Ok, gente? Muito bem Aqui tem algumas entradas No caso eles chamam de saídas Para Presidente Kennedy Marataízes Itapemirim Não é Cachoeira de Itapemirim Não Itapemirim Marataízes E Presidente Kennedy É praticamente o final das praias Do Estado do Espírito Santo Logo em seguida já vem Rio de Janeiro Aqui praticamente é quase o final Não aqui da rodovia É o final Você chegou ali em safra Quase em frente do restaurante Do Trevo Você praticamente está saindo Do Estado do Espírito Santo Você vai andar mais um pouquinho Talvez uns 6km, 7km Aí você já deve entrar no Estado do Rio de Janeiro Ok? Eu não costumo muito passar por essa rodovia Mas eu já fui até o Rio e indo por aqui Você vai passar ali em Campos Geralmente o pessoal não gosta de falar Campos Campos dos Goitacazes É sempre bom você pronunciar o nome correto da cidade Para não ter problema Então a gente passa por Campos dos Goitacazes Campos dos Goitacazes Aí depois você já chega dentro do município do Rio de Janeiro Que é muito grande Tem várias cidades ali Antes de você chegar praticamente no centro do Rio de Janeiro E partir para o acesso Até chegar na Avenida Brasil Você subir a serra Mas não compensa você fazer esse trajeto Compensa você entrar aqui pelo Estado do Rio Pelas cidades do interior Pela 297 Depois você vai pegar 158 Depois você pega 364 Para chegar no Estado de Minas Gerais Ok? E de vez em quando a gente também tem um azar De pegar um caminhão na frente Então ele tira um pouco do foco Da rodovia Que é o nosso mote A gente quer mostrar a rodovia Que é mostrar a condição de asfalto A gente quer mostrar a beleza do local E às vezes um caminhão atrapalha Então você tem que ultrapassar de qualquer jeito Mas não fora das condições que a rodovia permite Aqui você tem uma segunda faixa Ela já foi ampliada Não existia Vocês podem ver que a cor do asfalto é totalmente diferente Isso aqui não existia antes Foi feito agora Ok? Muito bem Então BR-101 Sul do Espírito Santo A gente está na região de Mimoso do Sul E Safra Safra Mimoso do Sul é onde está ali aquela formação rochosa O Frade e a Freira Praticamente vamos dizer assim É o cartão de visitas Do Estado do Espírito Santo Realmente Tem várias Várias formações rochosas Mas é a mais bonita Também você pode Não sei se vai aparecer na imagem Mas tem os três pontões São Quando você olhasse a sua mão Deve deixar os três dedos aparecendo Exatamente isso Então Mas é o contrário O pontão do meio Ele é o mais baixo E os dois pontões Os outros dois são os mais altos E dá para você subir Num desses pontões Dá para você fazer escalada Mas já é uma escalada profissional Você tem que levar um guia Com equipamento Para você poder subir lá É complicado Você tem que ter uma licença também Do IEMA Que é o órgão fiscalizador aqui do Estado Do Meio Ambiente É o Instituto Estadual do Meio Ambiente Você pegando a autorização dele Você vai passar por dentro de uma fazenda Tem que ter uma outra autorização Para você poder chegar lá Aí você vai ver as condições Se dá para você subir Se dá para você Só fotografar Ou chegar num Um patamar ali Num chapadão Mas não chegar lá na ponta Nem cima E realmente São três picos bem perigosos Não está na lista Dos picos mais acessados do Brasil Mas está ali Quem quiser vai lá E pode subir Que é bem interessante É granito Viu gente? É granito puro Tá bom? Olha Nós vamos continuar Com mais alguns vídeos E prosseguir nessa série Tá bom? Talvez Pela RJ297 Ou talvez Pela BR-101 Tá bom gente? Olha Por enquanto é só Fiquem em paz Fiquem com Deus E até o próximo episódio Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau